Olá pessoal, espero encontrá-los bem e felizes. É sempre uma grande satisfação estar com vocês. A nossa pai é sempre mais alegre quando vocês podem estar aqui, mas o momento atual exige que a gente se distancie e então, a partir de hoje, nos encontraremos através da telinha. Cuidem-se da saúde de vocês e dos familiares, usando sempre água e sabão, mas não esqueçam das emoções. O bem-estar emocional também é muito importante neste momento. Estamos à disposição, através dos canais remotos, se precisarem entrar em contato conosco. Um caloroso abraço! Logo, logo, estaremos juntos novamente aqui na nossa pai. A máscara deve ser usada sempre que for sair de casa, devidamente conforme as orientações das entidades sanitárias. No momento, não estou utilizando porque estamos gravando. Meus colegas que estão aqui comigo estão devidamente equipados. O uso do álcool gel, quando precisar, também faça o uso. Porém, evite, sempre que possível, lavem as mãos com água e sabão. E cuide do seu coração. Um caloroso abraço!